Dói. Aperta o desejo pela vida. Falta o ar para sonhar. É como um nó na garganta. Isso num dia cinza, melancólico, com garoa lá fora. Sim, é como um nó na garganta. No centro da cidade, pessoas consomem de tudo que podem. Para ser aquilo que nunca foram e que talvez jamais serão. Aceitas por si mesmas. Compram roupas que as torne mais na moda. Cortam o cabelo para parecer gente. Trabalham, fazem hora extras para ser alguém na vida. Já numa casinha de subúrbio, lá na cozinha. Trocam risadas e passam seu café. No quarto, um nó na garganta sufoca o resquício que ele chamava de fé. Na cozinha, mais risadas em um. Você quer mais amargo ou mais doce? No quarto, ele que tomou o mais amargo de si. Pensa. Pensa. Tudo no silêncio. Maldito nó na garganta. Às vezes faz silêncio demais nos corações. Silêncio. Silêncios. É um tumulto. É um tumulto que ninguém ouve. Um breu que ninguém desconfia. Parece até que o silêncio incomoda menos do que o frenesi do mundo louco. Que diz o tempo todo quem devemos ser, como e onde devemos viver. Nunca sendo nós mesmos, mas imitando a todo custo o outro. Na cozinha, para o café mais pó. Enquanto no quarto, arrocha-se o nó. 14 horas e 2 minutos. Notificação no celular. Era o grupo da família. Ele gravou um vídeo de 2 minutos e 46 segundos. A legenda dizia. Não deixem a mãe abrir a porta. Um nó foi dado. Primeiro na garganta. Depois na esperança. Só faltava... Em que ele pensava? Em sonhos? Riquezas? Bens materiais? Sucesso profissional? Em uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi? Será que ele pensava isso? De repente, um alvoroço. Leram a mensagem. Abre essa porta! Gritavam várias vezes. Vamos ter que arrombar! Diziam. Gritos. Gritos. Ele estava lá. Numa cena triste, fria e cruel. Quase anoiteceu. Mas a indesejada das gentes não foi tão rápida quanto a mensagem no grupo da família. E nem tão forte quanto o chute na porta. A garoa lá fora passava. Mas era dentro da casinha do subúrbio que a chuva engrossava. Pai e mãe se sentiam culpados por nunca haver escutado silêncio de desespero. Irmãos se reuniram. Talvez para gritarem no vácuo. O susto passou. Mas o nó na garganta... Não. E se houver uma próxima vez? Eu pensei. Quem abrirá a porta? Quem desatará o pior dos nós? Quem disfará o nó na garganta? Eu não sei. Mas eu sei que dói. Dói. Falta o ar para sonhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.